Fala aí pessoal, beleza? Que é o Master Luiz Gamer e hoje pessoal está começando mais um duelo dos casais Onde eu mostro casais oficiais e feitos por fãs, o relacionamento dos dois Pra no final eu dar a minha opinião, pra saber qual o melhor casal ou o mais bizarro E agora é o Crash com a Yaya Panda vs o Rihihihilahu e a Kankansu Eu acho que é assim que se fala, mas enfim, qual dos dois é o mais bizarro? Bom, eu vou analisar aqui pra depois eu der a minha opinião, tá bom pessoal? Então vamos começar logo esse vídeo Bom pessoal, o primeiro casal aqui é o Crash com a Yaya Panda O motivo que leva os dois a ficarem juntos é que a Yaya Panda está em cima do Crash E ela está beijando ele, mas eu não shippo os dois, tá? Até porque a Yaya Panda parece uns 12, uns 13 anos de idade E o Crash tem 18 anos de idade Eu prefiro o Crash com a Tauna e a Yaya Panda com a Mestre Crescida Com o Jingle Dio, mesmo que esse casal também seja bizarro É, mas eu respeito se o autor shippar os dois, tá? Não tem nada contra É, mas enfim, o próximo casal é o Rihihilahu com a Kankansu E ela é uma personagem tirada do Crash Best E no lugar dela veio esse macaco aí que eu nem gosto dele, tá? É, mas eu acho que eu shippo, 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 shippo Nossa Eu acho que eu shippo, 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 shippo sim, tá? E por quê? Por mais que seja bizarro, né? É, esse casal aí, o Rihihilahu, ele tem empate com o kangaroo E ela é o quê? É um kangaroo E eu prefiro mais esse casal do que ela com o Rihihilahu É, mas... Enfim, por mais que isso não seja um casal, né? Nessa arte aí do King É, o jeito que ela olha pro personagem é bem peculiar Será que ele tava traindo ela? Não sei Parece até a Goku Parece até a Tite com o Goku Colabrava com ele É, mas enfim Qual é a minha opinião? Qual dos dois é o mais bizarro, né? Bom, na minha opinião é o Crash com a Yaya Panda, mano Olha só isso Até porque eu não vejo nenhum sentido o Crash ficar com ela É, e o Rihihilahu com a... com ela Com a... com a Kankansu, né? Que eu nunca vou saber pronunciar esse nome direito É, eu acho legal, incrível Espero que os dois um dia Possam ficar juntos, né? Se ela aparecer Aparecer Em algum jogo oficial É, mas enfim Qual é a sua opinião? Qual é o mais bizarro, bom? Deixem um like pro meu ajudar E se inscrevam no meu canal Porque eu posso trazer Mais vídeos como esse E também não se esqueçam de compartilhar Mas enfim, pessoal Então... Falou!